A psicologia positiva é uma nova e excitante área da psicologia que surgiu no final dos anos 90 e que tem como pioneiro e expoente Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. O conceito que Seligman lançou quando foi presidente da American Psychological Association propõe uma mudança de foco. Em vez de investigar distúrbios e patologias, a proposta é explorar aquilo que faz o ser humano funcionar bem. Por que algumas pessoas são mais resilientes do que outras? O que faz pessoas felizes serem felizes? O que fazer para desfrutar de mais bem-estar e viver melhor? Essas são algumas das indagações que começaram a ser feitas por vários pesquisadores alinhados às premissas da psicologia positiva. Você pode pensar que isso não é exatamente uma novidade. Afinal, desde a Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles já se debruçavam sobre questões similares. É verdade. Mas a psicologia positiva introduziu um elemento fundamental nessa reflexão, a pesquisa científica. É por isso que essa área de conhecimento costuma ser chamada de a ciência do bem-estar. Com ela, conceitos que acompanham o ser humano desde tempos imemoriais não ficam mais restritos ao terreno do pensar filosófico. Eles reemergem no campo da ciência. É assim que ficamos sabendo. Por exemplo, que a gratidão fortalece nosso sistema imunológico e pode até mesmo aumentar a longevidade. Ou que o amor estimula a produção de um hormônio que favorece a saúde do coração. Ou que a alegria combate o estresse e estimula o aprendizado social. Sabendo disso, me respondo uma coisa. Você acha que vale a pena colocar mais gratidão, amor e alegria na sua vida? E se eu disser que os pesquisadores da psicologia positiva compilaram, desenvolveram e testaram uma série de métodos para fazer isso? Vale a pena aprender esses métodos ou não? Os exemplos que eu acabei de dar envolvem um dos pilares da psicologia positiva que são as emoções positivas. O segundo pilar são os traços ou as características positivas. Isso é, as chamadas forças de caráter. Nossas forças são aquilo que temos de melhor. Conhecer e usar suas forças de caráter é o caminho para a felicidade e para uma vida muito mais plena e satisfatória. Você conhece suas forças? Gostaria de saber como usá-las? O terceiro pilar são as instituições positivas. Instituições referem-se não apenas a empresas e escolas, mas também as comunidades e a própria sociedade. Uma instituição é positiva quando se transforma em um ambiente capaz de estimular o florescimento humano. Será que a empresa na qual você trabalha é positiva? E a sociedade na qual vivemos é positiva? O que podemos fazer para criar instituições positivas? O que você pode fazer? A psicologia positiva ensina tudo isso e tem mais. Mesmo que você não seja um psicólogo, você também pode aprender. Se você é pai ou mãe, educador ou líder, ou se você é uma pessoa disposta a crescer e a contribuir para que os outros também cresçam, você pode mudar a sua vida para melhor e tornar-se um agente de mudança no seu lar, no seu trabalho, no seu país. Talvez a coisa mais impressionante que a psicologia positiva tem a oferecer é a possibilidade de fazer tudo isso e ainda aumentar a sua performance, tornar-se um líder mais eficaz, um profissional mais realizado, um cidadão mais atuante e uma pessoa mais feliz. O que você está esperando para ingressar nessa incrível nova era inaugurada pela psicologia positiva? Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto